Fico me perguntando o que passa na cabeça de uma pessoa pagar um absurdo de caro no Mobi com carros melhores usados no mercado. Meu amigo, não precisa nem se perguntar na tua cabeça, eu respondo pra você. Pessoa que quer um carro econômico, com mobilidade pra estacionar, pra usar no dia a dia, que já tem uma opção de um carro melhor na família e precisa de uma opção de um segundo carro compacto pro dia a dia. Com zero manutenção, zero dor de cabeça, só pegar e abastecer. É esse tipo de pessoa que procura um Mobi de 70 mil reais. Você acha caro? Ah, você não era nem nascido ainda. Em 1995, um carro popular, um Gol, custava equivalente a 100 salários mínimos. O salário era 100 reais e um Gol custava na faixa de 10.900 reais, pra você ter ideia. E hoje, padrão atual, se comparar, o carro tá mais barato que naquela época. Ah, Willian, você tá defendendo o valor do carro? Não, eu também acho um absurdo, é caro. Mas, comparado com o resto que a gente tem no mercado, pessoal, tá tudo equivalente. Um abismo hoje custa 20 mil reais praticamente. Você acha barato? Não acho. Mas tem quem compra. Eu tenho uma, inclusive. Então, é mercado, amigo. A gente teve pandemia, teve falta de fornecimento, lockdown parou tudo. E, com isso, os valores inflaram. Tá barato produzir carro? Não tá barato. Qual o lucro das montadoras? Não sei te dizer. A carga tributária no Brasil é muito alta e isso contribui também. Tudo isso faz com que o preço do carro esteja lá em cima. Mas, quem compra o carro é quem quer tranquilidade. Espero ter respondido a tua pergunta. Josafá, grande abraço. Fique com Deus. Feliz Páscoa.